O processo de aprendizagem, ele é um processo ativo. O que é um processo ativo? Eu preciso fazer alguma coisa, por isso que ele é muito individual. A aprendizagem vai depender de cada um de nós. Quantos de vocês vão pensar na escola, na faculdade? Vocês tiveram acesso às mesmas aulas, aos mesmos professores, aos mesmos conteúdos, mas a maneira como cada indivíduo retém aquela informação e aprende é diferente, porque nós somos diferentes e a nossa dedicação, o nosso interesse por estudar determinados assuntos é diferente. Então, o aprendizado, se ele é um processo ativo, isso significa que ele depende da prática do indivíduo. O nosso cérebro, pessoal, ele funciona de uma maneira muito semelhante a um computador. Nós temos o nosso córtex, que é uma memória de alta capacidade de armazenamento, que é muito semelhante ao HD de um computador. Então, todas as informações que estão salvas no HD do computador, elas não são perdidas. Mas a gente também tem uma memória de baixa capacidade de armazenamento que é o nosso sistema límbico. Essa memória é muito semelhante à memória RAM do computador. Então, essa memória RAM do computador, ela tem um limite de armazenamento, né? E se eu não salvar no HD e tiver um corte de energia, eu perco as informações. Então, se eu estou digitando agora um relatório no Word, por exemplo, não salvei no HD e, de repente, eu tive uma queda de energia, eu perdi as informações, porque estavam só ali na memória RAM. Nosso cérebro, ele é muito semelhante. Nós temos a nossa memória definitiva. Essa memória definitiva é o que vai fazer com que você não esqueça dessa informação. Então, o aprendizado, de certa forma, ele está associado a você conseguir resgatar essa informação que você aprendeu. Então, eu preciso ter essa informação no meu córtex. As informações que estão no nosso sistema límbico, que são informações provisórias, nós vamos esquecer com o tempo. Então, tudo aquilo que a gente recebe de informação ao longo do dia, essas informações, elas ficam retidas nessa memória provisória. Só que o nosso cérebro, o que ele faz? Ele seleciona. Olha, eu não posso fazer com que essa pessoa se lembre de tudo. A gente não se lembra de tudo que nós vivemos. O cérebro, ele tem uma forma de selecionar quais são as informações que devem ser memorizadas. Certo? Então, a gente tem a nossa... É muito interessante a gente pensar nisso, porque a gente pode dividir o nosso cérebro, pensando de uma maneira assim, até um pouco mais simples para explicar para vocês, em três partes. Nós temos as memórias. O que são memórias? O nosso passado. Tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente viveu, representa as nossas memórias. É o passado. Então, tem uma região do nosso cérebro responsável por armazenar essas memórias. É tudo que o nosso cérebro vai... É tudo que vai ficar memorizado ali? Não! São coisas importantes. Imagina se a gente for se lembrar de tudo que aconteceu conosco, desde o nosso nascimento até hoje. Não! Existe um mecanismo que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Como que o cérebro seleciona isso? Então, nós temos o nosso passado, que são as nossas memórias. Eu tenho o presente. O que é o presente? O presente é a região do cérebro responsável pelo foco e atenção. O foco e a minha atenção estão agora, no momento presente. Então, se você está focado aqui assistindo essa aula, você está utilizando a região do cérebro associada ao foco e atenção. A foco e atenção representam o presente. E aí, nós temos também uma outra região que é responsável pela nossa imaginação, que é o pensamento que é no futuro, em coisas que não estão acontecendo. A imaginação não representa o presente. Eu estou pensando em algo que pode acontecer no futuro. E aí, dependendo de como você usa essa região do cérebro, você pode se tornar uma pessoa criativa, como uma pessoa ansiosa. Tanto a ansiedade quanto a criatividade é um pensamento em tempo futuro. Tudo depende de como você está utilizando. Uma é construtiva, a outra não. Mas isso é assunto para um outro momento. Por que eu estou colocando tudo isso para vocês? O que a gente precisa entender? O aprendizado está associado com experiências que nós tivemos. A aula que você assistiu, os exercícios que você faz. As suas experiências de vida é o que compõem esse aprendizado. São as suas memórias. E a seleção dessas memórias, ela depende de como que o nosso cérebro julga isso importante. Então, ao longo do seu dia, você recebe uma infinidade de informações. E essas informações, elas chegam por meio dos nossos sentidos. Por meio do cheiro, por meio da audição. Então, eu assisti uma aula, eu recebi mensagens no meu celular, redes sociais, programas de TV. Tudo que você teve de experiências ao longo do seu dia, vão ficar retidos na nossa memória provisória. Que é o nosso sistema límbico. Essa memória provisória, ela não garante que você vai se lembrar disso o tempo todo. Ok? Para que eu me lembre da informação, essa informação precisa ir para o meu córtex. Se você entender como é esse mecanismo de transferência das informações, da memória provisória para a memória definitiva, você vai entender o processo de aprendizado e isso vai te ajudar a fixar, a aprender qualquer coisa. Esse é o ponto chave. Como que eu faço com que uma informação seja transferida para o meu córtex e com isso eu não vou esquecer? É isso que a gente vai falar agora. Então, de novo, tudo aquilo que eu recebi de informações foi para o meu sistema límbico, que é a minha memória provisória. Essa memória provisória, ela é regenerada. E quando que essa memória vai ser regenerada? Durante o sono. Então, lembra que eu falei para vocês? Ah, eu estou aqui no meu computador com a memória RAM, acabou a energia. Aqui, a minha memória RAM, o meu computador desliga. A mesma coisa, a gente vai pensar no nosso cérebro. Eu vou dormir. Meu cérebro ali, ele vai passar por alguns processos. Mas essa minha memória provisória, ela vai ser regenerada. O que que vai ser regenerada? Essas informações, elas vão ser apagadas. Cortes, partes delas vão ser apagadas mesmo e nós não vamos nos lembrar. E uma outra parte dessas informações vai ser transferida para o nosso córtex. E é isso que a gente precisa entender. Como que é feita essa seleção? Como que o cérebro seleciona informações que são importantes e que vão ser fixadas de uma forma definitiva? E informações que vão para o esquecimento. Como que é feita essa seleção? Isso ocorre de duas maneiras. A primeira maneira é por meio das emoções. O que que significa isso, pessoal? Eu vou falar de uma forma relativamente simples. Para cada emoção, nós temos uma combinação de substâncias químicas que representam aquele estado emocional. Então, quando eu recebo uma informação e essa informação, ela causa uma alteração emocional, eu tenho essa alteração química. E essa alteração química representa uma informação para o meu cérebro. Então, essas substâncias químicas que estão associadas às nossas emoções, neurotransmissores e hormônios, funcionam como marcadores químicos. Esses marcadores químicos é o que diz para o nosso cérebro assim, olha, isso aqui é importante. Não deve ser esquecido e vai ser transferido para o meu córtex. Então, imagina o seguinte, algo que aconteceu com vocês que mexeu com as emoções, seja positivo ou negativo. A perda de um ente querido, uma tragédia, algo ruim que aconteceu com você, um assalto, alguma coisa ruim que você vivenciou. Muito possivelmente, você lembra com detalhes o que aconteceu. Da mesma forma, algo muito bom que aconteceu com você. Ah, o dia do casamento, o dia do nascimento de um filho, o dia da formatura, o dia que você ganhou um prêmio, o dia que você foi promovido no trabalho. Muito possivelmente, você lembra disso com detalhes, porque são informações que o seu cérebro recebeu com alterações emocionais. Ok? Uma outra maneira de nós, dessas informações serem importantes, é a prática. Como assim a prática? Por isso que o aprendizado, ele é um processo ativo. Vamos supor que eu assisti uma aula hoje. E aí, durante essa aula, eu fui lá e fiz anotações, eu fiz um resumo. Aí, eu fui lá, conversei com meu colega, fiz uma discussão com meu colega sobre aquele conteúdo da aula. Por exemplo, vocês estão aqui assistindo esse vídeo agora. O que você pode fazer? Assim que esse vídeo terminar, você pode compartilhar com alguém aí da sua casa, com um colega, o que você aprendeu. Falar, olha, hoje eu assisti um vídeo lá no YouTube, no canal e tal, que falava assim, assim, assado. O processo de aprendizagem é um processo ativo. Não é quanto eu estudo que vai me fazer aprender, é como eu estudo. E o estudo, ele precisa ser dessa forma. Então, imagina que você faça um resumo de tudo isso que eu estou te contando e você compartilha isso com uma pessoa. Você vai lá e conta pra sua mãe, pro namorado, pro marido, pro filho, pra quem for. Isso é uma forma de você estar praticando essa informação. Você está ensinando alguém o que você aprendeu aqui. Uma outra forma é resumos. Então, assistiu essa aula, eu preciso fazer um resumo. E um resumo com as minhas próprias palavras do que eu entendi. Ah, mas e um livro? E se eu não assisti a aula? E se eu estou estudando com um livro? Você falou que grifar livro não adianta. Não, grifar livro não vai te fazer aprender. Mas fazer um resumo do livro, vai. Alguém aqui já teve a sensação de que quando vocês escrevem, vocês fixam o conteúdo? Digita dois pra mim no chat, tá? Quando vocês escrevem, vocês têm a sensação de fixar o conteúdo? Se vocês nunca passaram por essa experiência, façam isso. Comecem a escrever os pontos-chave. Comecem a assistir aulas fazendo anotações. Vocês vão ver que vocês não vão nem precisar consultar essas anotações no futuro. Porque você vai se lembrar desse conteúdo. Isso é super importante, pessoal. Quando você escreve, o ato de você praticar é o que vai fazer com que aquela informação saia da sua memória provisória e vá pra essa memória definitiva. Só que aqui tem um ponto que é importante. Quando que eu preciso fazer isso? Eu falei um detalhe aqui pra vocês. Que todo esse processamento, que é essa regeneração da nossa memória provisória ocorre durante o sono. O que que significa? Significa que você assistiu uma aula hoje. Você teve acesso a um conteúdo hoje. Você leu um livro hoje. Ok? Quando que eu preciso fazer o resumo desse conteúdo? Hoje? Porque se você dormir sem praticar esse conteúdo, essas informações são perdidas e vão pro esquecimento. Eu preciso fazer a prática desse conteúdo no mesmo dia que eu tive acesso a ele. Esse é o ponto-chave. Tá? Então, o sono, ele tem um papel extremamente importante. Pessoas que não dormem, que tem restrição do sono, aprendem menos. Eu preciso dormir para aprender. Esse negócio de dormir mais tarde pra estudar não funciona. Eu preciso ter uma noite de sono. Por quê? Porque esse processo que eu tô colocando aqui pra vocês de regeneração da nossa memória ocorre enquanto nós estamos dormindo e em processos cíclicos. É o que nós chamamos de fases do sono. Nós temos várias fases no nosso sono. Uma dessas fases é o que nós chamamos de sono REM. Que é um processo que nós temos todo um descanso da musculatura corporal, mas o cérebro está ativo. Se você colocar um eletrodo na cabeça dessa pessoa, enquanto ela está nessa fase do sono, você tem uma alta atividade elétrica. Que é o momento no qual as informações estão sendo transferidas pro nosso córtex. E quando isso acontece, nós temos a formação de novas redes neurais. É a formação dessas redes neurais que vai concluir essa etapa do aprendizado. Então, uma pessoa mais inteligente, ela tem muitas redes neurais. Por isso que o aprendizado, ele depende de cada um. Ninguém vai fazer isso por você. É só você que realmente vai lá praticar. E vai tornar isso realmente um aprendizado. Você pode estudar na melhor universidade. Você pode estudar na melhor escola. Você pode ter acesso aos melhores conteúdos. Se você não colocar isso em prática, você não vai aprender. É simples assim, pessoal.